Se é matar a saudade o que vocês querem, a gente vai matar a saudade aqui juntos exatamente pelo fato de que Lai, a nova música que o Bailey soltou no som de Claude contém a voz do Josh, do Noah, do Bailey e do Christian Meu Deus do céu, vocês estão prontos? Acredito que vocês já devem ter ouvido 500 milhões de vezes mas dessa vez você vai assistir e ouvir aqui junto com o Tucci, não é verdade? Então simbora! Do you feel it too? Do you body feels the soul? Olá nação, eu sou o Tucci Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United sempre te informando, te atualizando e trazendo muito conteúdo voltado para esse grupo que a gente tanto ama e é apaixonado No vídeo de hoje eu trouxe aí para vocês um react exatamente pelo fato de ter sido lançado pelo Bailey lá e recentemente e eu não assisti aqui com vocês, não ouvi e deixei exatamente para poder ouvir com vocês eu já tinha visto alguns trechos exatamente porque vocês sabem que eu acompanho tudo do grupo e eu sempre posto, por exemplo, músicas que nunca foram lançadas já coloquei line nessa lista e nem imaginava que eu seria lançado para aquecer o nosso coração através do próprio Bailey ele lançou, colocou uma capa linda dele com o Josh achei muito maravilhoso e agora a gente vai poder ouvir juntinhos mas antes do vídeo começar, eu peço que se você for novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado além do mais, eu vou deixar nossas redes sociais aí na tela para a gente ter aquele contato bem próximo, né então vai através das nossas redes sociais se atualizar pois tem muito conteúdo do Naio United para vocês agora sem mais enrolação, vamos porque eu tenho certeza que vai ser um momento muito nostálgico no coração de todos nós mas viu, né, porque a senhora já ouviu, né então você vai ouvir de novo com o Tucci deixa o Tucci sofrer aqui um pouco, entendeu vamos lá nossa, esse barulhinho, já lembro da música mano, nem acredito que orgulho desses meninos ai, meu Deus meu Deus, gente engraçado que aqui no cantinho tá falando que foi lançada há quatro meses ele só deve ter divulgado agora mano cara já que eles não querem mais na United dá pra formar uma boy band aí, hein segura esse vocal eu não acredito nisso na minha cabeça eu sou bem será que eles vão lançar Copacabana também? não dá nem pra acreditar que a gente tá em 2023 vivenciando isso, gente nossa eu ficaria viajando nessa música inclusive é ótimo pra viagem você fecha o olho assim e você sente a vibe, sabe meu Deus cara, o vocal do Noah é maravilhoso 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 Mano… Cara, eu tô arrepiado, eu ouvi, sabe, o Christian depois de tanto tempo com uma música junto dos outros integrantes. Cara, já que vocês não querem mais na United, vamos fazer essa boyband acontecer, eu tenho certeza que vai ser sucesso mundial. Acabou. Eu vou ouvir 50 vezes agora, tchau, gente. Mentira, vamos encerrar o vídeo primeiro. Pessoal, muito orgulho desses meninos, eu tenho certeza que eles vão decolar em suas carreiras, independente da decisão e da escolha de cada um deles, aí futuramente, no que eles planejam para cada um, né, para a sua vida. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, e eu já tô pronto para a gente poder assistir muito mais conteúdos da carreira individual e quem sabe aí uma boyband. Alô, cara? Um beijão no coração de vocês. Ai, eu tô com conta de gritar, né, gritando pela casa, falou assim, mas eu não sou. Eu segurei muito que esses dias eu não tava muito bem pra gravar, e eu fiquei segurando pra poder deixar pra assistir junto com vocês. E eu consegui deixar. Que orgulho de mim. Eu te vejo a qualquer momento. Ai, meu Deus. Eu te vejo a qualquer momento. Eu te vejo a qualquer momento.